Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Gente, nós vamos para a nossa sétima aula de história, só que nós vamos fazer revisão. Vamos falar do primeiro capítulo, vamos fazer revisão do primeiro capítulo. Por quê? Porque as provas estão chegando. Então, vocês têm que fazer essa revisão para relembrar do que foi dado no primeiro capítulo. Nós vamos fazer também correção do segundo capítulo até a página onde a tia já passou para vocês, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer só revisão juntamente com as atividades do FA, tá bom? Então, vamos lá. As revisões, no caso, são as correções do FA, certo? Então, nós vamos começar aqui, gente, com a página 117 do nosso livro de história, o nosso L2, né? Então, vamos lá. Primeira questão, pergunta é o seguinte, né? Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, estima-se que mais de 2 milhões de pessoas habitavam nossas terras, podendo chegar a 4 ou 5 milhões. 4 milhões, elas foram chamadas de indígenas. De acordo com os dados de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e IBGE, quantos indígenas viviam atualmente no Brasil? Então, o censo de 2010 classificou, gente, que tinham 896.900 indígenas, né? 996, né? 896, né? Ponto, 900 indígenas, tá? 896, né? Então, segunda questão. O que você entende por estrangeiros e povo nativo? Estrangeiro é quem veio de fora, de outro país, outra cidade ou outra região, né? Nativo é quem já habitava o país, a cidade ou a região, quando o estrangeiro chegou, tá? Terceira questão. Marque verdadeiro para as afirmativas, né? Verdadeiras. E F para as alternativas falsas. Então, vamos lá. Letra A. Os tupis ocupavam o sul do Brasil? Verdadeiro. Letra B. Os tupis viviam da caça, da pesca, da coleta de frutas e agricultura? Verdadeira. Letra C. Entre os tupinabás? Entre os tupinabás? Havia diferença entre o trabalho das mulheres e dos homens? É verdadeiro, né? Tinha, né? Diferença, né? Então, gente, vamos lá. Quarta questão. Página 118, tá? Você vai relacionar os números da alternativa. Número 1 para os europeus, número 2 para os indígenas, tá? Então, vamos lá. Não havia diferença social e a terra pertencia a todos. Lógico que quem era? Os indígenas. Muito bem. O trabalho realizado era apenas para a sobrevivência do grupo, né? O 2. O trabalho realizado visava ao lucro e ao enriquecimento, número 1, que é para os europeus. Havia diferença social entre os ricos e povos? Com certeza. É o número 1 europeus. Quinta questão. Os portugueses, ao chegarem ao Brasil em 1500, notaram que os indígenas não eram iguais entre si. Para distingui-los, eles foram classificados em dois grupos diferentes. Quais eles? Tupis e tapuias. Sexta questão. Qual a atividade econômica os portugueses desenvolveram depois que chegaram ao Brasil? A extração do pau-brasil. Sétima questão. Para cortar as árvores e transportá-las até as caravelas, os portugueses utilizaram a mão de obra indígena. Por que os indígenas se revoltaram com os portugueses? Por que os portugueses queriam que os indígenas trabalhassem de acordo com o costume europeu? Eles não eram acostumados a trabalhar desse jeito, forçado, né? E por riquezas. Então, vamos lá. Ainda no conteúdo 1, que é povos indígenas, nós vamos para a nossa próxima página, que é a página 119, certo? Então, vamos lá. Observe, você vai observar, né? Nós observamos, com certeza vocês já observaram, já responderam. Nós estamos fazendo uma revisão, a correção do FA juntamente com a revisão, tá? A gente vai comentando e tudo, nós vamos revendo, certo? Então, nós vamos observar essa pintura. Ele pergunta o seguinte. O que foi retratado na imagem? Uma família indígena. Onde estão as pessoas retratadas? Na frente de casa, na frente da casa deles, na aldeia Apiacá, né? Então, frente à casa deles, na frente da casa delas, na aldeia Apiacá. Letra C. O que eles estão fazendo? Estão olhando para o pintor, enquanto outras estão trabalhando. Tem também um indígena que está sentada de costa em uma rede no fundo. Observaram, gente, isso aqui, ó, bem aqui, ó, a Índia deitada, sentada na rede, tá vendo? Eles aqui estão olhando para o pintor e esses daqui, ó, essas daqui estão trabalhando, né? Bem observaram. Letra D. O que mais chamou a sua atenção na pintura, né? O que foi que chamou mais a atenção na sua pintura? Aí você pode citar, né? Que foi as pessoas, né? Ou seja, as listas pretas no peito, nas pernas, né? O uso de colares, né? Os homens também, né? O tancho de farinha no chão, quer dizer, aliás, o tacho de farinha aqui no chão, ó, certo? A farinha no chão, no tacho, né? Porque o tacho é o recipiente onde está, né? A farinha. As mulheres socando os grãos em espécie no pilão, né? Então, elas estão socando no pilão. A forma da casa deles, né? Da aldeia Apiacá, né? Apiacá. Então, é bem interessante que é atrás das casas, né? Então, vamos passar para a página 120. Na página 120 tem o texto e esse texto você vai, de acordo com o que você leu no texto, você vai responder aqui, tá? Então, de acordo com o texto, vamos ver o texto. O texto a seguir é o relato de um chefe indígena do grupo dos Tupinambá, chamado Moporé, o Açú, ao padre francês Claude Adebele, que viveu em os indígenas nos anos de 1600. Vi a chegada dos Peró, que é Peró, português em Pernambuco, Otiú. No começo, os Peró não faziam mais que andar sem pretender fixar residência. Mais tarde, disseram que deveríamos nos acostumar com eles e que precisavam construir fortalezas para se defenderem e edificar cidade para viver com a gente. Mais tarde, afirmaram que não poderiam viver, podiam viver sem escravos e que os servissem e para eles trabalhassem. E assim, forçaram para que os nossos os oferecessem mais não satisfeitos com os escravos, com os escravos capturados na guerra. Eles também quiseram os filhos dos nossos e acabaram escravizados, toda a nação. Com crueldade, os trataram e os que ficaram livres foram, como nós, forçados a deixar nossa terra. Então, vamos lá relacionar. Letra A. Inicialmente, os portugueses não demonstraram aos indígenas interesse em morar no Brasil. A letra A é aqui. Com o tempo, fixaram residência. Letra B. Os portugueses utilizavam a mão de obra indígena na construção de fortalezas e cidades. Letra C. Os indígenas foram forçados e abandonados e abandonar suas casas, pois os portugueses foram cruéis. Vamos ainda para a página 221. Nós temos uma cruzadinha. No caso, vocês vão procurar as palavras que vocês conhecerem, o indígena. Então, aqui nós temos pajé, floresta, flecha e amazônia e anomano, que é um povo indígena. Na segunda questão, você vai produzir um parágrafo relacionado às palavras a seguir. Então, indígena, comunidade, costume, tradição, aldeias e histórias. Aí, você vai criar, produzir um parágrafo falando com essas qualidades, essas características dos indígenas. Página 122. Na terceira questão, é o seguinte. Lê as afirmações, escreva o verdadeiro, vê para verdadeiro e F para falso. Primeira, todos os grupos indígenas são iguais? Não. Falso. Ninguém é igual a ninguém, nem os grupos indígenas. Segunda, nas aldeias indígenas não há preocupação com a natureza. Isso é verdadeiro, gente? Não, é falso. Eles tinham muito respeito, até porque viviam da natureza. Então, eles tinham respeito, cuidavam e tudo, protegiam. Então, a solidariedade e a compreensão são muito importantes entre os grupos indígenas. Sim, verdadeiro. Certíssimo. E a última, a religiosidade indígena está ligada aos fenômenos da natureza? Sim, verdade. Está ligada, sim, a fenômenos da natureza. Viu? Agora, vamos continuar. Você vai fazendo um desenho, vai apresentando um indígena e um fenômeno da natureza. Tá? Página 123. É, 123. Nós temos aí três imagens, certo? Os indígenas retiram da natureza palha, concha, semente, penas e ossos de animais. Para confeccionar enfeites. Veja as imagens e respondam. Olha só. Desculpa, gente. Olha só. Por que eles produziam enfeites? Esses enfeites? Para expressar a sua cultura e a sua identidade. Né? Olha só. Letra B. Cite dois enfeites que eram confeccionados com esses materiais. Nós temos aí, podemos citar os colares, podemos citar os chocalhos, podemos citar os cocás, né? Podemos citar as roupas, também, eles faziam com a roupa, tá? Então, vamos lá. 124. Na página 124, podemos observar alguns artesanatos que eles faziam, né? Que eles fazem ainda, eu tenho certeza que eles têm a tradição, o costume deles, né? Então, aqui, ó, nós temos um instrumento musical. Aqui também tem outro instrumento musical. Aqui tem objetos, né? No caso, elementos que podem ser usados como jarro ou como, é, para levar alguma coisa, né? E aqui nós temos baldes, né? Para colocar água ou outra coisa. Aqui nós temos panela também para cozinhar, né? Então, esse é o artesanato indígena. Então, vamos para ver o que é a pergunta. De onde vem os materiais utilizados para confeccionar esses objetos? Que são extraídos da natureza. Muito bem. Letra B. Você conhece alguns, né? Desses objetos? Sim, conhecemos, né? Então, e qual função ele tem? Acabei de falar, né? Como no caso aqui, né? Ele tem a panela, serve para cozinhar, serve para botar água ou tal leite, né? E eles não utilizavam. Aqui, né? De palha, um jarro ou colocar frutas, né? Ó, muito bonito também, ou para enfeitar mesmo, só. Aqui, no caso, ele serve como o que? Instrumento musical, que ele é tipo um chocalho. Ele faz água, eles botam semente dentro, né? Para fazer a zoada, tá? Aqui também é um instrumento musical, né? Que é tipo uma flauta, né? Acho que é uma flauta indígena, que a gente chama. Tem outro nome, mas eu estou só explicando para vocês, tá? Então, vocês vão explicar aí direitinho, tá? A palavra de vocês, tá? Muito bem. Então, vamos dar continuidade. Mais uma, né? Grupo indígenas, né? Nós temos aí. Pinte de verde, olha, já está pintado. Pinte de verde, onde habitam os povos indígenas? Ó, G. E de vermelho, onde habitam os tupi-guaranis? Olha só. Então, vocês já estão vendo aí na telinha de vocês, tá? Vamos lá. Primeira questão, né? Já foi dita, já foi feita. A segunda. As terras onde habitavam os géses correspondem a quais estados atualmente? Então, Pará, Tocantins, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Terceira questão. As terras onde habitavam os tupi-guaranis correspondem a quais estados atualmente? Então, no caso, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Tocantins, Alagoas, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vamos agora para a quarta questão. Na quarta questão, a pergunta é de que maneira os Tupinamar utilizavam os valores de cooperação e solidariedade na comunidade? Então, a cooperação e a solidariedade tinham um papel fundamental nas comunicações, nas comunidades. Tupinamar, era por meio delas que se organizavam as funções e o cotidiano de trabalho e a convivência. Aqui na questão, gente, você vai escrever um parágrafo sobre esses temas que estão aqui embaixo. No caso, indígena, agricultura, artesanato, tupi. Então, você vai completar aí direitinho. Então, nas terras brasileiras, antes de estar chegando os portugueses, utilizavam, estilizando as palavras a seguir. Agora, gente, nós vamos para o segundo capítulo, correção do segundo, que é o capítulo do FA, tá bom? Então, vamos lá. Chegada dos portugueses. Aqui ele mostra, nessa imagem, tem o Início falando lá do texto. Então, eu já vou para a pergunta, tá? Então, agora, com base nos conhecimentos adquiridos no caminho, aliás, no capítulo, desculpa, sobre a história de Portugal, responde as perguntas. Letra A. Sobre o que trata o poema, né? Então, ele sobre as navegações, as grandes navegações portuguesas. Dois, né? Porque, para o poeta, o mar representa as águas de Portugal. Porque a viagem separava as famílias. Agora, nós vamos... Agora, vamos aqui à terceira questão. Faça um desenho que represente as navegações que trouxeram os portugueses para o Brasil. Vamos agora para a página 129. Propriedades do Pau Brasil. Então, tem o texto e tem a pergunta. Coloca a pergunta, tá? Qual era a utilidade do Pau Brasil na Europa? Dele, é extraído o pigmento vermelho, que é utilizado para atingir tecidos. Segunda questão. Na segunda questão, tem a A e tem a B. Qual foi o resultado da exploração do Pau Brasil pelos portugueses? Foi o Pau Brasil estar... Hoje, o Pau Brasil está quase extinto. De estar extinto. Quase está acabando, né? Devido à exploração desmedida. Ela não teve medida. Ela desmediada. Então, ela ficou todo tempo levando, levando, levando. E acabou que está a poucos, que está quase em extinção. Tá bom? Então, vamos lá. A segunda, nós temos aí uma cruzadinha. Você vai procurar os nomes que estão ali, que tem que completar essa frase. Então, no caso, por exemplo, cana-de-açúcar. Aí, você vai procurar onde é que tem a palavra cana-de-açúcar. Aqui embaixo. Certo? Aí, ó. Escuridão. Aí, você vai... Né? Tá? Então, entenderam, né? Ó, escuridão. Ó, escuridão. Aliás, escuridão é escravidão. Então, vamos lá. Um dos principais produtos produzidos pelos portugueses na colonização do Brasil foi a cana-de-açúcar. B. A colonização do Brasil aconteceu por base na escravidão? Sim. Os povos africanos foram muito importantes para a constituição ou construção de cultura brasileira. E nós vamos para a D. A escravidão realizada pelos portugueses não foi apenas de africanos, mas também de indianos, né? Que é os indígenas, né? Os indígenas. Segunda... Segunda... Nós temos a próxima agora, a próxima, em 131. O seguinte, marque V, né? Para verdadeiro e F, para falsa. Então, na África existiram grandes impérios. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É verdadeiro. Aí nós temos a escravidão, a escravidão já existia na África, mas mudou depois da chegada dos portugueses. Então, é verdadeiro. Próximo. Os africanos podiam escolher se queriam ser escravizados ou não. Então, isso é falso, né? Eles já eram escravos, né, pessoal? Tornaram escravos, né? Porque eles estavam trabalhando sem receber muito explorados, não é isso? Então, na África, os filhos dos escravizados também eram considerados escravizados. Falso. Um escravizado não podia ser considerado um trabalhador livre, era bem. Depois de um tempo, o rei de Congo determinou que o português parassem de escravizar africanos. Falso. Próximo. Agora, nós estamos na segunda questão. Então, na segunda questão, ele pergunta assim, o que acontecia com os africanos depois que eram capturados e escravizados? Eram tratados como mercadorias vendidos, comercializados e obrigados a trabalhar sem receber nada em troca. Eram tratados como mercadorias vendidos. Então, eu acho que eu vou parar aqui, porque a tia já está passando da página que eu tinha passado para vocês, né? Então, eu vou parando por aqui com as nossas revisões, com as nossas correções, que é que até a tia falou que era a página, até a página 130. E eu já estou quase na página 133. Pronto, gente, então, vou fazer essas correções. Já fiz as correções do FA com vocês, tá? Deixa eu só... Pronto, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até as próximas aulas. Beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Estudem, hein? Tchau, tchau.